Música Toda essa confusão, vamos assim dizer, em Brasília, o presidente da Câmara, Valdir Maranhão, o presidente da Câmara, anula a sessão do impeachment lá em 17 de abril, de repente no dia seguinte já revoga aquela decisão que ele tinha tomado? Como é que os senhores analisaram isso? Para mim foi uma aberração, você ter uma decisão de plenário e uma decisão monocrática querer derrubar essa decisão colegiada. Então eu acho que não iria prevalecer, hipótese alguma, o fato de ele ter revogado, acho que foi uma questão até de bom senso da parte dele, mas causou um tumulto político no país, criou o direito da dúvida, mas ainda bem que em tempo, acho que o Senado se posicionou muito bem e eu acho que conseguiu amenizar toda essa situação. Deputado José Nelto Eu vejo que é um homem despreparado, desqualificado para tal função. Vejo que ele colocou o país em uma situação difícil, o dólar subiu, dando prejuízo enorme para o comércio brasileiro, o comércio exterior, as bolsas caíram, tudo isso uma confusão de um homem que não tem o menor preparo, mas ele estava a serviço. A serviço de quem? A serviço da presidenta Dilma, a serviço do governador do Maranhão, Flávio Dino, e a serviço do ministro da AGU, o José Eduardo Cardoso. Luiz Eduardo Cardosão, José Eduardo Cardoso. Quer dizer, prontou tudo isso. Isso mostra que quem está no poder não quer deixar o poder, e ele foi um instrumento, um instrumento que fragilizou mais ainda a presidente Dilma, fragilizou o PT e mostra que ela não tem competência e não pode continuar à frente da presidenta da República. Lamentavelmente, um episódio que manchou a imagem do Brasil no exterior. Isso é ruim para o parlamento, deputados? Sem dúvida, até porque o que sustenta o sistema todo é o respeito entre os poderes. Não havendo respeito entre os poderes ou as decisões dos poderes, você causa um tumulto, uma convulsão nacional que prejudica bastante. Como bem disse o deputado Zé Nelto, de fato há o sentimento de que o presidente da Câmara, o Valdir Maranhão, não tem competência para presidir um poder, e essa decisão dele acabou provando isso. E a gente espera que, inclusive, os próprios deputados tomem uma outra decisão, que seja exatamente, eu não digo até de caçar o mandato, que eu sou contra isso, acho que quem tem que caçar é o próprio povo. Mas eu entendo que, pelo menos tirá-lo da presidência, passa-se uma necessidade. Isso representa prejuízo para o parlamento brasileiro? Isso tem repercussão nas assembleias, nas câmaras municipais, deputado? O resto é a menor dúvida. Um cidadão que é eleito para o parlamento, o Congresso Nacional, a mais alta câmara do país, para representar a sociedade, os estados federados, um homem que é o primeiro vice-presidente da Câmara, tomou a decisão daquela sem ouvir a assessoria da casa, se ele tivesse ouvido a assessoria técnica da casa, os procuradores da casa, eu digo para você que ele jamais tomaria aquela decisão. Eu já presidi um poder e, quando tomava decisões, eu ouvia uma vez, duas vezes, três vezes, pensava até cinco, até dez vezes para tomar a melhor medida. Ele escolheu o pior caminho, tentou desmoralizar o parlamento. E aí, o que o cidadão pensa, aquele que vota? Olha, lá no parlamento tem aquele tipo de representante e aquilo acaba atingindo todo o parlamento. Eu acho que ele tem que ser punido, acho que vai ser expulso. Do partido? Do partido, pelo que eu fiquei sabendo, através da mídia. Agora, cassação, eu sou o contrário à cassação dele, deixa o povo caçar. Eu acho que ele já vai ser caçado. Veja que ele contribuiu para o aumento do dólar, queda das bolsas e também para descobrir um filho fantasma do TCE, que era médico e morava em São Paulo. Quer dizer, um prejuízo total para a imagem dele, da família dele e para a imagem do Brasil. Isso aqui que o deputado José Nelto está levantando agora, é até importante para um debate mais subjetivo. Eu não diria tanto subjetivo, mas de forma mais analista, porque tem muita gente, deputados, que diz assim, ah, eu não gosto de política, eu não gosto das decisões políticas. Isso aí é um claro e belo exemplo de que tudo se define a partir do parlamento, a partir do executivo, não é verdade? Eu até coloco, como exemplo para todos, e serve, nós estamos aproximando de eleições aí, a escolha do vice. Acho que a escolha do vice, ela passa a ser importante para você saber. De repente acontece uma situação em que o vice assume, e aí você descobre, como disse o deputado José Nelto, que não tem competência para gerir, para ser o gestor de um poder, que é o que está acontecendo com o Valdir Maranhão. Então, traz a gente a reflexão, você de casa que nos assiste, observe bem quem é o vice daquele que você vai votar, até para você saber se numa eventual incompatibilidade, o vice tem competência ou não para assumir. Outra bela lembrança aqui, né? É importante, em qualquer eleição, seja para prefeito, para governador, para presidente da república, para vice-presidente do parlamento, seja a nível federal, estadual, municipal, você tem que escolher uma pessoa honrada, uma pessoa que tem comando. Não adianta você entregar a vice para quem não tem comando, para ser um cidadão simbólico. Isso não tem o menor sentido. É preciso ter político que tenha coragem, atitude, responsabilidade. Se for chamado para assumir o poder, assume o poder e dá conta do recado. Isso nós temos que discutir muito nessas eleições. Agora, mais do que escolher um vice, você tem que escolher, nessas eleições municipais, um bom vereador. Um vereador sério, trabalhador, honrado. Olhar o passado dele, para não colocar também no parlamento o cidadão que chega lá não ter opinião. Ele vai para a opinião dos outros. Isso é importante. Eu vejo que a cada momento, a cada ato impensado que acontece hoje na política, ele vem também como uma lição para o próprio eleitor, porque o povo põe, o povo tira. Vejo o caso da presidente Dilma. Ela está saindo por quê? Porque é incompetente, mentiu para a opinião pública, enganou, está deixando um rombo nas finanças. Não é de 100 bilhões, não. É 250 bilhões, podendo chegar a 300 bilhões. Quer dizer, ela arruinou o país. E nós não podemos trabalhar mais com a mentira, com fantasia, planos fantasiosos. Isso é o fim. Então, portanto, a classe política tem que falar a verdade. Eu, por exemplo, sou favorável que acabe com a figura do marqueteiro. Olha, o candidato tem que aparecer à frente da televisão, como nós estamos aqui, nesse debate aqui, de cara limpa, sem trocagem, sem mentira, sem enganação, mostrando ali belas rodovias, mostrando bons colégios. E, na realidade, não é isso. Então, o que é que nós queremos? É preciso que tenha o candidato da televisão, no rádio, de cara limpa e ter um debate direto com o povo. Conversar, o povo perguntando, o povo questionando. Assim, nós seremos bons prefeitos, bons governadores e bom presidente da república. Concorda com essa tese, deputado Carlos Antônio, onde é, em tanto? Concordo, até porque é preciso ser dito que a população não pode votar num personagem. Tem que votar no candidato em si. Aquilo que ele apresenta, aquilo que ele dá conta de fazer, aquilo que ele, de fato, vai ser quando eleito. Quando você vota num personagem, você se decepciona logo em seguida, porque não é nada daquilo que se apresentou. Primeiro, porque as palavras que ele disse não eram deles. O conhecimento que ele apresentou, ele não tem. Então, fica muito difícil de fazer uma boa gestão logo em seguida. Daqui pra frente, ainda pode acontecer mais algum tipo de surpresa? Murilo, surpresa aparece todo dia, toda hora. Nós temos aí uma operação chamada Lava Jato. E essa operação não pode parar. Ela tem que lavar o Brasil inteiro. Lavar o Brasil, lavar os estados, lavar os municípios, lavar os tribunais e também o poder legislativo do Brasil inteiro. Agora, mais do que isso, é necessário, neste momento, uma reforma política. Não tem como mais governar. O Brasil, hoje, se tornou um país ingovernável. Nós temos aí 34 partidos políticos, podendo chegar a 40 partidos políticos. E todo partido, ele quer coligar com você, ele quer uma secretaria, ou para a esposa dele, o presidente, ou para ele, ou para o cunhado dele, ou para o filho dele. Não tem como. O Brasil se tornou ingovernável. É preciso acabar com as coligações proporcionais. É preciso ter a cláusula de barreiras. Enfim, você mostrar que agora tem reforma política séria. Sem uma reforma política, a crise vai continuar. O deputado Carlos Antônio, que é pré-candidato a prefeito pelo PSDB em Anápolis, o senhor também defende uma reforma política. E quais seriam esses pontos? Eu acho que não se teve a coragem de se fazer uma reforma política. Se anunciou uma reforma política em razão daquele grito que veio das ruas, aquela mobilização toda. Mas o que se fez, depois se apelidou de mini-reforma, eu acho que não chega nem a isso. Está longe de ser o ideal. Reforma política passa pela redução do número de partidos, pela ideologia de partidos, e pelo processo eleitoral em si, que também é importante. Eu acho que seria viável, mas também não dá para fazer de afogadilho. Não dá para ser, vamos fazer esse ano, vamos decretar esse ano, também acho que não é esse o caminho. Tem que ser muito bem pensado, muito bem estudado, até para atender a demanda. Maquiavel diz o seguinte, que o verdadeiro político é aquele que consegue expressar o sentimento popular. Então vamos saber qual é de fato o sentimento. O que a população quer votar? Votar em que? Em quem? De que forma? Para que a gente possa fazer aquilo que a própria sociedade está pedindo. Muito bem. As considerações finais de cada um? Olha, a sociedade está ansiosa. A sociedade, ela, neste momento agora, ela está contando os dias, as horas, os minutos, os segundos, para que o Congresso Nacional possa definir o destino da presidente Dilma. Se ela sai, se ela não sai. E também, o novo presidente, ele tem que ter pronto na cabeça agora, estudado, com a equipe econômica, um plano na área da política econômica. O que está acontecendo com o Brasil? Hoje, há um crescimento vegetativo da folha de pagamento. O Estado não consegue mais pagar a folha de pagamento, não consegue pagar os aposentados, falta dinheiro para a segurança pública, falta dinheiro para a saúde, falta dinheiro para a educação, falta dinheiro para as estradas. O Brasil tem que escolher o caminho. Qual é o caminho do Brasil? Eu acho que tem que fazer privatizações, parcerias públicas e privadas. O Brasil não pode falar em aumentar impostos, porque a carga tributária é a mais alta do Brasil. Esse é o meu sentimento. Nós estamos aqui com angústia. Eu também estou angustiado, porque eu tenho também, além de político, eu tenho negócio, eu sou pai de família, eu tenho amigos e quero um país onde você pode viver com tranquilidade, ter segurança de aplicar o seu dinheiro, gerar emprego para a nação. Esse é o meu desejo aqui. E é o desejo que eu desejo ao nosso, ao próximo presidente da República, Michel Temer, caso a Dilma seja afastada por 180 dias. Deputado Carlos Antônio. Primeiro, eu quero te parabenizar, Murilo, pelo filho jornalístico, de unir nessa reportagem um deputado do PMDB e um deputado do PSDB que estão unidos pelo Brasil. E eu espero que essa união que vem de Brasília também desembarque aqui em Goiás e possa, nessa união de PMDB e PSDB, ter a governabilidade do Estado da melhor maneira possível. Então, o deputado Zé Neto tem meu carinho, tem meu respeito, minha admiração. É um deputado extremamente atuante, combativo, de uma cabeça perfeita, de um conhecimento amplo. E a gente espera que realmente essa união de PMDB e PSDB, que são dois gigantes da política nacional, realmente tenha frutos, não só em outros estados, mas que possa também, até porque Goiás não é uma ilha, possa ser também contemplado com essa união do PMDB e PSDB pela governabilidade do presidente Temer. Muito obrigado aos deputados Carlos Antônio e José Neto pela participação ao vivo aqui com a gente. Os cumprimentos dos dois. Muito obrigado. Foi um prazer. E agora. Obrigado.